Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Que você possa se apropriar mesmo dos meus conselhos pra reverter a situação em momentos difíceis e pra melhorar cada vez mais a qualidade de convivência. Vocês que já estão aqui há algum tempinho, né, que já conseguiram resultados. Um beijo especial, tenho visto aqui os comentários, que bom. Eu conheço um pouquinho da história de vocês, acompanho. Eu fico muito contente quando vocês deixam os comentários. Continuem deixando, eu gosto de ficar por dentro do que tá acontecendo. A gente se identifica muito, né? Nós temos os mesmos valores. E é por isso que a gente tá aqui, unindo forças, porque casamento é sagrado. Você que entrou agora no canal, aproveita aí pra se inscrever. Você vai receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí também. Eu tenho visto aqui muitos comentários sobre como que a gente pode fazer pra ficar com uma voz mais equilibrada, né? Obrigada pelos elogios. A gente vai conquistando isso com o tempo, né? Quantas dificuldades a gente passa, quanto sofrimento, quanto estresse, né? E a tendência é a voz ficar alterada. Quando eu vejo, eu tô gritando. Gritando sem parar. Quando alguém coloca alguma coisa no lugar errado, eu grito. Eu já falo um monte também. Mas o tempo vai passando e algumas pessoas transcendem, né? Transcendem, evoluindo, ficando cada vez melhores. E é isso que vocês estão buscando aqui. Se tornar uma pessoa cada vez melhor. As mulheres, os homens também podem fazer a mesma coisa, né? Os gostos são diferentes, mas o cuidar de si é importante, tanto pra mulher quanto pro homem. Se a gente quer manter mais o equilíbrio, se a gente quer saber como atravessar situações difíceis, mantendo a estabilidade emocional, o tom da voz recuperando. Você tinha uma voz agradável há um tempo atrás. A sua voz não era assim tão alta, tão desagradável em algumas situações. Mas o tempo foi passando e você foi contaminada pelo entorno. Então, o que a gente tem que fazer pra recuperar? Eu vou dar algumas sugestões pra vocês, que é o que eu faço. E como vocês me perguntaram, eu quero compartilhar com vocês. Porque a gente tá buscando aqui a mesma coisa, né? Cada vez mais qualidade de convivência nas nossas casas. Querendo tratar bem as pessoas pra ser bem tratado também. A gente quer resultado. E essa é uma das coisas muito importantes que você deve fazer. Buscar melhorar cada vez mais a maneira de se comunicar com o seu amor. É tão gostoso. Eles gostam de ficar do nosso lado, viu? É agradável. Mas eu não posso fazer isso forçado, então eu tenho que treinar. Eu preciso me desapegar das coisas, das minhas preocupações. E entender o seguinte, eu vou dedicar parte do meu tempo a elas. Então, quando eu tiver no meu trabalho, eu vou dedicar a parte do tempo a isso. Se eu tenho que resolver problemas pessoais, qual é o horário que eu vou dedicar a minha atenção? Se eu vou dedicar tempo ao filho, que horário que eu vou fazer isso também? E mostrar que eu tô ocupada. Olha, agora eu tô ocupada. Eu vou fazer isso depois. Se organize. Tenha uma vida com um pouquinho mais de planejamento. Essa é você. É especial. Por que a gente faz agenda de filho, né? Ah, tenho natação essa hora, ou tenho aquilo, ou tenho psicólogo. E por que a gente não faz a nossa própria agenda? E por isso que a gente vai ficando sobrecarregada. Vai se perdendo cada vez mais do nosso verdadeiro eu. Tá vendo a respiração? Que consegue estar mais em paz. Mesmo com um turbilhão de coisa acontecendo. Você tem um tempinho pra você, nessa sua agenda? O seu planejamento que você vai fazer? Você tem uma mesinha com as suas coisinhas? Eu, por exemplo, gosto de incenso. Eu acendo um incenso. Você pode acender uma vela. Ou você pode ter um outro objeto que você gosta de olhar. Um cristal, uma água. E cada um tem o seu, né? E durante esse período que você determinou pra estar consigo mesma. Você coloca uma música da sua preferência. Você sabe que música que você gosta? Só que nessa hora a gente precisa acalmar. A gente precisa relaxar. Se permitir perceber o som dessa música agradável. Não pode ser uma música fúnebre, né? Tem que ser uma música que relaxe e ao mesmo tempo positiva. É como se você estivesse recarregando. E nesse momento, vamos estabelecer um prazo? 10, 15, 30 minutos. Quanto mais, melhor, né? Você vai conseguir olhar pra uma planta que você tem em casa? Pra uma flor? Pro seu jardim? Se você não tem, o que eu vou fazer? Eu quero um jardim pra mim. Você pode ir de encontro à natureza. Se você tem carro, você pode pegar seu carro e passear num lugar seguro. Ver montanhas, plantas. E curtir esse momento sozinha, ligando o som no carro. Se você não tem um carro, não quer ir de carro, melhor ainda, você faz uma caminhada. Você vai a um parque. Você olha um passarinho. Você olha o paisagismo, as pessoas. Desconecte das outras coisas. É muito importante que nesse momento você esteja na sua própria companhia. Veja como isso é gostoso. Experimenta. Se perceba cada vez mais bonita, mais plena, recarregada, mais serena. Faça isso todos os dias. Ainda que seja 10 minutos na hora do café da manhã pra você. Enquanto você troca a sua roupa, de repente, se maquia no banheiro, olhando no espelho, ouvindo uma musiquinha. Mas curta cada detalhe. O tamanho dos seus cílios, seus lábios, a sua boca. Que tom de blush fica melhor em você. Se permita viver isso. Completamente desconectado do resto. Se os pensamentos vierem, pensamentos negativos, pensamentos preocupantes, diga pra eles o seguinte. Pra eles, né? Pros pensamentos. Hum, agora não dá. Eu tô um pouquinho ocupada. Eu já vou aí. Porque você já determinou que vai fazer isso ou aquilo naquele momento. Naquela hora marcada. Não esteja tão disponível assim. Porque se você tiver tão disponível assim, tão competente pra fazer tudo na hora, pros outros, você vai se perder de si mesma e vai ficar com um tom mais desagradável, com aparência de mulher descontrolada. E não é isso que você quer, não é mesmo? Então, vamos fazer essa experiência? Depois vocês vão deixar aí o comentário pra mim. Eu quero muito saber como foi. Você também tem alguma sugestão? Gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre a sua dúvida? Deixa aí o seu comentário. Conta pra mim também a sua experiência como foi. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra fazer isso agora. Você vai receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Se você gostou do vídeo, então curta e compartilhe com seus amigos.